Bom dia, vendendo o canal Guaraci Delfino Comprando pãozinho aqui pra tomar café, com o grande amor da minha vida Bom dia, bom dia, bom dia Deus abençoe a todos os grupos do meu canal Tadaria, paraíso Aqui no Parque Paraíso, cacete que me linda Que Deus possa pensar todos poderosamente do grupo Aqui no meu canal YouTube Bom dia Bom dia Dois, quarenta Dois, quarenta Dois, quarenta Dois, quarenta Aqui tem vinho a mais, eu acho Tem, tem O que eu acho que te manda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Um real Acabei de cortar ponto de momento aqui na padaria Paraíso Estou passando agora no cruzamento perigoso aqui Aquela rua de cima ali pessoal, a rua que dá acesso a caminhada A caminhada para que as pessoas fazem corridas para poder se manter em forma direção ao bairro São Geraldo Ok? Ali no fundo está o bar do Fabrício Como vocês sabem que é farmácia, drogaria, paraíso Ok? O dia está totalmente em salário Está um salzinho bem fraquinho, mas o céu está azul Maravilha de se ver O céu, bom dia Totalmente azul o céu aqui Lá no fundo está o ponto de saúde Vocês podem ver O bar do Fabrício Aqui estão os prédios aqui Aqui tem um cachorro latindo do Fabrício aqui Amada, amante Amada, amante Esse amor do mais antigo Deus abençoe a todos os brancadores que estão aqui de ofreno Tenha um bom dia, galera